Olá, me chamo Bruno, sou Físico Médico formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e realizei meu mestrado e atualmente curso de doutorado no terceiro ano no programa de polo-graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês a minha experiência como aluno de polo-graduação e minha experiência realizando pesquisa no laboratório InBrain, onde a gente aplica física para tentar entender o cérebro humano em patologias ou seu funcionamento como pesquisa de neurociência básica. Bom, no laboratório a gente conta com a orientação de dois professores, o professor Carlos Ernesto Garrido Salmon e a professora Renata Ferrante Leone. Eles estudam todas as áreas, todas as facetas da neuroimagem, da obtenção de imagens em vivo e ex-vivo, pós-mortem, dependendo da pesquisa, incluindo dos níveis mais básicos de aquisição até o processamento e aplicação. E existe uma sobreposição muito grande de áreas em comum que os dois estudam e também existem suas, eles também têm suas especialidades em que eles aplicam a pesquisa. Bom, quando eu falo de imagem, no nosso caso específico, a nossa maior concentração está no estudo da imagem de proteíncia magnética. Não é a única forma de fazer imagem do cérebro, mas é uma forma que está muito disponível e apresenta algumas vantagens muito particulares em relação a outras técnicas. Então aqui eu tenho exemplos de duas imagens para vocês, são duas participantes saudáveis de um coorte internacional, as duas são adultas. E vocês já veem que nessas duas imagens são feitas com o mesmo tipo de contraste, que eu vou tocar para frente para vocês o que é, que já dá para ver diferenças no cérebro delas, elas têm anatomias no cérebro diferentes. Uma coisa que vocês notam, por exemplo, comparando a imagem de proteíncia magnética com a imagem por raio-x, por exemplo, que ela é muito mais barata de se fazer, é que na imagem de proteíncia magnética, nesse tipo de imagem de proteíncia magnética, é possível ver-se a distinção entre a substância cinzenta e a substância branca no cérebro. A substância cinzenta é essa parte mais escura que aparece nos dois cérebros, no córtex, na região mais exterior do cérebro, e a substância branca é essa parte que aparece mais clara nos dois cérebros, que é onde estão os axônios, principalmente. Na substância cinzenta estão principalmente os corpos neuronais do cérebro humano. No raio-x, a gente não consegue ver essa distinção, e consegue-se ver muito pouco distinções de tecidos moles, como se diz. No raio-x a gente costuma ver ossos. Isso se deve aos mecanismos de contraste. Na substância magnética, os principais mecanismos de contraste, eles lidam com o ambiente magnético local, onde estão-se inseridas as moléculas, e a concentração de núcleos de hidrogênio. E como a gente sabe, o nosso corpo tem uma abundância muito grande de água, e cada molécula de água tem dois núcleos de hidrogênio. Então, comparado com a imagem por raio-x, a imagem por representação magnética é muito atrativa para se estudar o cérebro humano. Agora, aqui eu mostro para vocês duas fatias dos mesmos cérebros que eu mostrei anteriormente, adquiridos também por representação magnética, mas com um mecanismo de contraste diferente. Então, a gente mudou, ao que a gente chama de sequência, de aquisição, e obteve essas imagens diferentes. Dá para ver que elas são mais borradas, né? Não dá para ver a mesma definição das estruturas do cérebro que nem na imagem anterior. Mas, por que a gente faz essa imagem diferente? Se vocês notarem, as duas imagens, elas apresentam um padrão que aparenta ser ruído, né? Que varia com o tempo. Elas não são estáticas, que nem aquela outra. Eu optei por mostrar apenas um corte para vocês no tempo, porque mostrar o cérebro inteiro seria mais difícil, mas essa imagem é feita no cérebro inteiro. E vocês conseguem ver que esse padrão vai mudando, né? Então, essa imagem não é estática, ela é dinâmica, como se fosse um filme do cérebro da pessoa. E vocês percebem que os contrastes estão diferentes também. Que o córtex agora está mais claro do que a substância branca. Esse tipo de imagem é chamado de imagem funcional. Esse ruído que aparece não é só ruído, né? Também contém ruído que é estocástico, aleatório, não tem muita utilidade para a gente. Mas a gente consegue obter, a partir dessa imagem, conhecimento sobre a fisiologia do cérebro. Como o cérebro está funcionando. E como as regiões distantes do cérebro, elas funcionam em uníssono ou então de maneira segregada. No caso, as duas imagens estão em tempo real. E você percebe que a imagem da esquerda, ela muda mais devagar. Ela muda a cada 2 segundos e meio, enquanto que a imagem da direita muda a cada 645 milissegundos. Isso é uma característica da sequência que foi utilizada, né? Do scanner que foi utilizado para obter essas imagens. Bom, o tomógrafo de restante magnética, ele é um aparelho muito caro. Vocês devem imaginar. E ele... Por isso a gente não tem um dentro do laboratório em si, do laboratório físico. A gente usa scanners que estão instalados em outros lugares, em parceria, né? Por exemplo, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ou então no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ou então a gente usa imagens obtidas para coortes e bancos de dados internacionais. Para fazer nossas pesquisas. Porque o tomógrafo, além de caro, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma demanda muito grande para o uso clínico dele. Então, os tomógrafos que a gente utiliza, como por exemplo, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele tem uma demanda clínica muito alta. Ele faz imagens de pacientes também, além de fazer imagens de pesquisa. Bom, quais são as áreas de pesquisa do InBrain? A gente trabalha em todas as áreas da neuroimagem. Que seja aplicada a patologia do cérebro ou a neurociência básica. que vai desde o desenvolvimento e a otimização dessas sequências que eu falei para vocês, que são utilizadas para obter contrastes diferentes. Também passa pelo pré-processamento das imagens e obtenção de mapas quantitativos. Porque a imagem que sai direto do scanner, ela não tem valor numérico muito útil. Ela tem um valor clínico muito alto, né? Porque o radiologista, por exemplo, pode observar a anatomia ou outras coisas direto da imagem. Mas para pesquisa, a gente precisa pré-processar a imagem para conseguir extrair o máximo de informações da maneira correta. Ou então para obter mapas quantitativos, que é você oferir valores, números, né? Quantidades físicas aos valores da escala de cinza. Porque numa imagem, como as que eu mostrei anteriormente para vocês, os valores, eles estão em uma escala arbitrária. Eles não têm uma dimensão física dada a eles, né? Você consegue usar eles em comparação uns com os outros, mas você não consegue extrair parâmetros físicos deles. Além disso, a gente também trabalha com aplicação, que eu acho que é, talvez, boa parte do trabalho do laboratório. Aplicado os problemas clínicos e neurocientíficos. Na clínica, a gente trabalha, por exemplo, com tumores cerebrais. Ou então com doenças como a doença de Alzheimer, ou doença de Parkinson, esquizofrenia. E os problemas neurocientíficos são problemas de interesse geral da neurociência. Como, por exemplo, o envelhecimento sadio. Ou então a linguagem, ou então a inteligência e assim por diante. Bom, dito tudo isso, eu apresento no laboratório. Minha experiência como aluno de pós-graduação no laboratório esses últimos quatro anos foi muito positiva. Eu consegui desenvolver várias pesquisas que eu considero muito interessantes. Entender mais sobre o cérebro humano. E apresentar essas pesquisas em congressos internacionais. Que é extremamente gratificante. Essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês primeiro é do meu mestrado. Onde eu estudei o envelhecimento sadio. A gente sabe já da literatura que o cérebro muda quando as pessoas envelhecem. E a gente sabe que ele diminui de tamanho. Ele tem essa forma de atrofia, principalmente no córtex. Do lado direito, eu obtive esse mapa. Mostrando a porcentagem da espessura cortical que a gente perde por ano. Depois dos 18 anos. E a gente nota que o córtex inteiro diminui. Nenhuma região aumenta significativamente, praticamente. E do lado esquerdo, eu tenho imagens funcionais de um córte. Com centenas de sujeitos. Com várias idades. E eu auferi, medi neles, a conectividade entre regiões distintas. Cada pequeno círculo que está circunscrito nesse anel. Representa uma região. Das mesmas regiões que estão na margem da direita. E eu medi a conectividade. Que é o grau de correlação entre a atividade cerebral. Entre as duas regiões. Medido durante uma sessão de restrição magnética funcional. No estado de repouso. Ou seja, quando o paciente estava lá dentro do scanner. Sem fazer nada. Ele só fica lá dentro. E é instruído a não pensar em nada em particular. Ou fazer alguma tarefa. Medido isso em vários sujeitos. A gente pode calcular o grau de correlação. Entre a conectividade funcional. E a idade desses sujeitos. E é isso que essa figura da esquerda mostra. As conexões que estão em vermelho. Elas aumentam com a idade. E as estão em azul. Diminuem com a idade. Isso quer dizer que. Diferente do aspecto da atrofia. Que tudo diminui. Na conectividade funcional não é tão fácil assim. Tem regiões que ficam mais conectadas. E regiões que ficam menos conectadas. Isso tem muito a ver com mecanismos. De compensação. Ou outras teorias do envelhecimento neurocientífico. Esses dois achados já eram conhecidos da literatura. Nas mudanças na conectividade funcional. E as mudanças na espessura cortical. Porém tinha uma lacuna a ser preenchida. Que era. Existe relação entre os dois fenômenos. E foi isso que a gente tentou mostrar. Se a gente não conseguir demonstrar. Que existe uma co-ocorrência entre esses efeitos no cérebro como um todo. A gente conseguiu demonstrar. Que em regiões específicas do cérebro. Existe sim uma ocorrência. Concomitante entre os dois efeitos. E a gente demonstrou que pode ocorrer com dois caráteres distintos. Um caráter positivo e um caráter negativo. As regiões que estão em azul. Elas ficam mais conectadas. No envelhecimento com as regiões que sofrem mais atrofia. E as que estão em vermelho. Elas ficam mais conectadas com as regiões que sofrem menos atrofia. Isso pode estar relacionado por exemplo com mecanismos de compensação. As regiões em azul podem estar tentando compensar. A perda de funcionalidade devida a atrofia nas regiões. No resto das regiões do cérebro. Depois de estudar o envelhecimento do sadio no mestrado. Eu fui estudar a inteligência humana no doutorado. A gente queria. Já é sabido da literatura que a inteligência humana tem muitos correlatos. Da neuroimagem. Que seriam as bases neurais da inteligência. Apesar de eles não ter um poder explicativo muito alto na literatura. A gente sabe que alguma coisa está presente ali. E pode trazer novos conhecimentos neurocientíficos para a gente. Desse fenômeno da inteligência. Então eu obtive imagens de um outro coorte internacional. Que estão representadas nesse atlas da esquerda. Que tem 360 regiões. Divididas em 14 redes. Que a gente chama de repouso. São redes que explicam de maneira independente a atividade do cérebro. E eu usei a inteligência artificial. Através de uma rede recorrente. Uma rede neural recorrente. Para tentar predizer a inteligência dos sujeitos. Todos os sujeitos fizeram uma imagem de personagens magnéticas. Funcionaram no estado de repouso. E também fizeram testes cognitivos fora do scanner. Então eu tento predizer a inteligência dos sujeitos. A partir da neuroimagem deles. E o objetivo não é suplantar um teste de inteligência. Tentar fazer um teste de inteligência a partir da neuroimagem. Mas sim tentar entender aonde a neuroimagem explica a inteligência. Ou seja, que mecanismos do funcionamento do cérebro tem relação com a inteligência humana. As diferenças entre os sujeitos dentro da inteligência humana. A gente fez esse trabalho como uma colaboração internacional. E no momento ainda está em preparação. Mas deve ser concluído até o final do ano. Bom, a gente foi capaz de mostrar que sim. A neuroimagem pode predizer a inteligência. A gente tem no eixo horizontal desse gráfico a inteligência dos sujeitos. E no eixo vertical a gente tem a predição. O quanto a nossa rede neural diz que deveria ser a inteligência de cada sujeito. A gente vê que tem uma correlação substancial. Ela pode parecer baixa. É por volta de 0,4. O Rod Pearson. Mas falando-se de neurociência cognitiva. Esse é um valor entre os maiores percentis. É um tamanho de efeito grande até. E está de acordo com a literatura. Inclusive está até maior do que a gente costuma ver na literatura. Esse valor. Não é exatamente o nosso intuito. Mas serve de validação para a gente saber que a gente está fazendo certo. A predição. A linha preta no caso representaria a predição perfeita. Você dizer que o valor predito é exatamente igual ao valor que era para ser. A gente já sabe que a gente não esperava que isso acontecesse. E realmente não aconteceu. Mas obter um alto valor de acurácia não é o objetivo. Ele serve apenas um degrau no trabalho. A gente queria mesmo obter conhecimentos neurocientíficos a partir dessa tarefa. E a gente considera que a gente conseguiu fazer isso quando a gente demonstrou a importância distinta de regiões diferentes do cérebro. Então nessas figuras vocês veem uma escala de importância. Ela é baseada no grau em que a atividade de cada região altera a predição da rede neural que já foi treinada. A gente demonstrou que obtendo-se redes a partir dessas figuras. Que seria, por exemplo, separar as regiões mais importantes e formar uma rede delas. A gente consegue redes que afetam significativamente o poder de produção da rede neural. Enquanto que se a gente se baseasse naquelas redes que eu mostrei para vocês no começo no Atlas. Nenhuma delas é considerada significativa comparado com redes aleatórias do mesmo tamanho. Então a gente está conseguindo demonstrar regiões que são mais importantes, redes que são mais importantes para a inteligência. Que são ortogonais às redes que a gente extrai nas chamadas redes de repouso. Boa gente, muito obrigado por ter acompanhado essa apresentação. Gostaria de agradecer especialmente a organização da Escola de Inverno em Física Aplicada, Medicina e Biologia. Que eu já tive o prazer de participar numa edição anterior. Gostaria de agradecer o Programa de Polo Graduação e também a todos os membros do Laboratório InBrain. Que sempre estão ali para ajudar a gente quando a gente precisa. As agências de fomento que financiaram as pesquisas, possibilitaram que elas fossem realizadas. Se vocês tiverem interesse e quiserem entrar em contato. A gente tem as redes sociais, estão sempre atualizadas. Por exemplo, o Facebook que está ali embaixo. Vocês podem acessar. E também a gente tem o nosso site, o brainlive.com. Gostaria de dizer que a experiência de ser aluno de Polo Graduação é muito positiva. É uma oportunidade de crescimento intelectual e pessoal muito grande. É muito proveitoso poder... E gratificante poder realizar a sua pesquisa e mostrar para outras pessoas que recebem reconhecimento por isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.